Música Funcionário demitido ou aposentado vai poder manter plano de saúde da empresa. Depois de 14 anos, Petrobras lança ao mar navio brasileiro que vai transportar combustíveis entre os estados. O Hospital Referência em Traumas Ortopédicos no Rio de Janeiro recebe mais consultórios e salas cirúrgicas. E veja também. Lançado o Banco de Doadores Voluntários de Sangue pela internet. Todo mundo consegue ver quantos indivíduos tem o sangue A positivo, o B positivo, o A negativo e assim a gente consegue enxergar. Inclusive os locais onde precisa de sangue. Disque 180 vai atender mulheres em situação de violência fora do Brasil. O atendimento às brasileiras que discarem do exterior vai ser feito aqui do Brasil. Vai funcionar como o Disque 180 Nacional. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é dia nacional do doador voluntário de sangue. Por ano, o Brasil coleta 3 milhões e meio de bolsas de sangue, mas esta quantidade está ainda abaixo do ideal. Segundo o Ministério da Saúde, seria preciso chegar a 5 milhões e 700 mil bolsas. Para alcançar a meta e atender a demanda, foi lançado nesta semana um banco de doadores pela internet. A ferramenta está na rede social Facebook. Música 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 para homenagear quem doa sangue. Atitude que leva apenas alguns minutos e pode salvar vidas. Com apenas 16 anos, Bruna já tomou essa iniciativa e foi a primeira doadora menor de idade do Distrito Federal, com direito até certificado. E ela garante. Não dói. São 15 minutos que você passa deitado numa cama só tirando sangue e esses 15 minutos vai fazer a diferença na vida toda de uma pessoa. Desde junho, adolescentes a partir dos 16 anos já podem ser doadores, como Bruna. Por lei, basta estar acompanhado do pai ou responsável. Menos de 2% da população brasileira doa sangue. A Organização Mundial da Saúde recomenda que sejam 3%. Para alcançar essa meta e atender a demanda, o Ministério da Saúde lançou um banco de doadores virtual. Basta entrar na rede social, preencher os dados e convidar os amigos. As pessoas entram, se cadastram de acordo com o tipo sanguíneo, a idade dela e o local onde elas moram. E todo mundo consegue ver quantos indivíduos têm o sangue A positivo, o B positivo, o A negativo. E assim a gente consegue enxergar. Inclusive, os locais onde precisa de sangue. Se cada pessoa seguisse esse exemplo e doasse pelo menos duas vezes por ano, não faltaria sangue para transfusão no país, segundo o Ministério da Saúde. E com a chegada do período de festas e férias escolares, o número de doadores acaba diminuindo. Por isso, a orientação dos hemocentros é fazer a doação antes de viajar. A doação deve ser periódica, constante, durante todo o ano, para que não falte sangue. E não só os picos dos momentos de chamada, de apelo na mídia ou nas redes sociais. Se depender de Alander, não vai faltar esperança para quem precisa de uma transfusão. Esse pequeno gesto que nós estamos demonstrando, ele pode ajudar a salvar outras vidas, pessoas que estão necessitadas. Para ser um doador, é preciso ter mais de 50 quilos. Ter boas condições de saúde. Não pode doar quem teve diagnóstico de hepatite após os 11 anos de idade. Mulheres grávidas ou amamentando. Pessoas expostas a doenças transmissíveis pelo sangue, como AIDS, hepatite, sífilis e doença de chagas. Usuários de drogas e ainda quem teve relacionamento sexual com parceiro desconhecido ou eventual, sem uso de preservativos. Todas as regras estão no portal do Ministério da Saúde. Uma resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, assegura aos funcionários demitidos e aposentados a manutenção do plano de saúde empresarial. Pela regra, fica garantida a cobertura idêntica à vigente durante o contrato de trabalho. Os demitidos vão poder permanecer no plano de saúde por um período equivalente a um terço do tempo em que foram beneficiários dentro da empresa, respeitando o limite mínimo de seis meses e máximo de dois anos. Já os aposentados que contribuíram por mais de dez anos podem manter o plano pelo tempo que desejarem. Para ter direito ao benefício, o ex-empregado deve ter sido demitido sem justa causa e ter contribuído no pagamento do plano de saúde. A resolução entra em vigor em 90 dias, depois de 90 dias após a publicação. O Disque 180, que atende a mulheres em situação de violência no país, vai ser disponibilizado fora do Brasil. Brasileiras vítimas de violência doméstica, tráfico de pessoas e exploração no trabalho, que vivem no exterior, poderão ligar gratuitamente para uma central aqui no Brasil. Em casos graves, até a polícia pode ser acionada. Um serviço que deu certo no Brasil e agora está sendo ampliado para o exterior. É o Disque Denúncia para Violência contra Brasileiras em Portugal, Espanha e Itália, países que concentram um grande número de vítimas de agressão, segundo o governo. No lançamento em Brasília, foram apresentados os detalhes. Na Espanha, as vítimas de agressão devem ligar para 900-990-055, fazer a opção 3 e, em seguida, informar à atendente o número 613799-0180. Em Portugal, o número é 800-800-550. Deve-se discar a opção 3 e informar o número 613799-0180. Na Itália, as brasileiras podem ligar para o 800-172-211, fazer a opção 3 e, então, informar o número 613799-0180. O atendimento às brasileiras que discarem do exterior vai ser feito aqui do Brasil. Vai funcionar como o Disque 180 Nacional, que desde 2006 recebe denúncias de violência contra as mulheres 24 horas por dia e 7 dias por semana, inclusive nos feriados. A ligação é de graça e confidencial. Fora do Brasil, as pessoas se sentem e as mulheres se sentem muito mais desamparadas, distantes das suas famílias, com barreiras da língua, dos costumes e precisam de que o Estado brasileiro lhes dê a proteção necessária. Uma ligação pode significar a diferença de sair de um cárcere privado e ter possibilidade de retornar ao seu país. Esse serviço, ele tem credibilidade porque ele mantém o sigilo, porque não há vazamento de informações, porque ninguém foi colocado em risco pelo fato de ter ligado, pedindo informações, olha, eu conheço uma situação de tráfico de pessoas, quem eu procuro, onde eu vou, a gente toma nota, nós mesmos informamos a Polícia Federal, nós mesmos levamos a situação à autoridade competente, de acordo com o teor do que nos é passado através do 180. Então, assim, esse é o serviço que nós hoje estamos inaugurando para dar este apoio às mulheres que estão fora do Brasil em situação de violência. E o repórter Paulo Laçalva está ao vivo no Palácio do Planalto com a coordenadora da Rede de Atendimento a Mulheres em Situação de Violência, Gláucia de Souza, e tem mais informações sobre o Disque 180. Paulo, boa noite. Boa noite, Débora. Desde que o Disque Nacional, o Disque 180, entrou em funcionamento no país, no começo de 2006, até o fim de outubro deste ano, mais de 2 milhões de denúncias foram feitas por mulheres vítimas de algum tipo de violência no país. Boa noite, Gláucia. As denúncias foram aumentando ano após ano. Isso indica que as mulheres perderam o medo de fazer as denúncias no país? Sim, não só perderam o medo, porque hoje elas têm a referência de uma lei nacional que as ampara, que coíbe e pune a violência contra as mulheres e que articula nos serviços dos municípios e estados espaços que possam acolhê-la e, assim, fortalecer o Estado para que preste o serviço para ela e, assim, encorajá-la ainda mais a fazer a denúncia e não viver uma vida de violência. É isso que eu ia perguntar para você. A Lei Maria da Penha, que entrou em vigor em 2007 no país, mudou o cenário da violência contra a mulher no Brasil? Com certeza. Hoje, por exemplo, você tem a violência doméstica notificada nas suas várias instâncias. Por exemplo, nós temos 58 mil casos de registro de violência que o 180, o Serviço Nacional, mostrou e que, desses 58 mil, 34% são de violência moral e psicológica. violências essas que não eram notificadas, isto veio com a Lei Maria da Penha, porque possibilita, então, uma maior divulgação, não só de todas essas ações, da articulação de todos os serviços, quer sejam eles de segurança, de assistência, para que essa mulher possa, na sua integralidade, ser respeitada e devolvida a ela o direito de viver uma vida sem violência. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Débora. Obrigada, Paulo. Começaram esta semana os cursos de formação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, o Pronatec. São milhares de vagas em 950 turmas de curta duração em 13 estados. Ao vivo, a repórter Ana Gabriela Salles tem as informações. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. Bom, o número de inscrições para os cursos oferecidos pelo Pronatec já supera 28 mil e ainda há tempo para os jovens que quiserem participar do programa se inscreverem. Mas quem está ao meu lado para nos dar mais informações é a Nilva Schroeder, que é coordenadora de desenvolvimento e monitoramento da educação profissional do MEC. Boa noite, coordenadora. Bom, que tipo de curso é oferecido? Os cursos oferecidos em 2011 no âmbito do Pronatec são cursos de formação inicial e continuada, os conhecidos cursos de qualificação profissional. Esses cursos se destinam aos estudantes de segundo e terceiro ano das redes estaduais de ensino. E aí, como esses estudantes fazem para se inscrever? As próprias redes estaduais indicaram os estudantes, fizeram o processo seletivo, uma pré-matrícula e agora os estudantes devem confirmar as suas matrículas junto às unidades de ensino. Esses cursos abrem portas mesmo no mercado de trabalho? O mercado está aberto a essas pessoas que fazem cursos mesmo que curtos? Os cursos, embora curtos, eles possuem pelo menos 160 horas, até 400 horas, eles abrem possibilidades de descoberta de um perfil profissional, de interesse profissional. Então, o jovem fazendo um curso desse, além de buscar uma identificação, ele pode estar descobrindo uma oportunidade de inserção profissional no mercado de trabalho. E que instituições oferecem esses cursos? As instituições ofertantes são os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, o Sistema S, por meio do SENAI e do SENAC. E qual a meta do Ministério da Educação ainda para esse ano de atendimento aos jovens? Ainda em 2011, com o Pronatec, pretende-se atingir a meta de 40 mil vagas com formação inicial e continuada. Só para a gente finalizar, o estudante tem que comparecer, então, à sua escola para fazer inscrição? Sim, aquele estudante que fez a sua pré-inscrição deve agora ir à escola e confirmar a sua matrícula. Muito obrigada pela participação ao vivo. Bom, a maioria desses cursos tem a duração de três meses, então, é uma oportunidade para os estudantes ficarem de olho. Voltamos com você, Débora. Obrigada, Ana Gabriela. O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, Jamil Haddad, no Rio de Janeiro, ganhou hoje novos leitos de internação, mais consultórios e salas cirúrgicas. O hospital, que atende exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde, é especializado em atendimento cirúrgico e é considerado referência no tratamento de doenças e traumas ortopédicos. Os detalhes na reportagem de Adilson Mastelari. A presidenta Dilma conheceu parte das novas instalações do INTO, Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, que agora tem 70 mil metros quadrados. Fica na região portuária do Rio de Janeiro. Todos os serviços foram ampliados. As salas de cirurgia eram oito, agora são 21, o que vai triplicar a realização de cirurgias de 6 mil para 19 mil por ano. Na área de reabilitação, eram 144 leitos que passam para 255 e mais 48 de terapia intensiva e pós-operatória. As consultas ambulatoriais vão passar de 102 mil para 305 mil. Os investimentos para a melhoria da saúde no Rio de Janeiro e para o país vão além das dependências do Instituto de Traumatologia. O último ato que nós assinamos aqui, que é um repasse de recursos do Ministério da Saúde no apoio ao desenvolvimento de laboratórios públicos, que ajuda a revitalizar o Instituto Vital Brasil. São 20 milhões de reais do Ministério da Saúde. Isso permite, com essa parceria, que o Instituto Vital Brasil possa fazer parcerias privadas e, a partir dessa parceria privada, poder produzir medicamentos. A presidenta Dilma destacou que o Instituto de Traumatologia vai contribuir também com os programas de saúde do governo federal. O INTO, para nós, é muito importante em alguns programas que o governo considera estratégicos. No programa Viver Sem Limites, em que nós construímos um plano nacional de atendimento às pessoas com deficiência, o INTO é estratégico. No programa SOS Emergência, o INTO é, sem sombra de dúvida, essencial. O INTO também, como hospital, servirá de base para o programa Melhor em Casa, que é o atendimento de saúde na casa do paciente. Depois de um estaleiro brasileiro ficar 14 anos sem entregar uma embarcação à Petrobras, hoje foi lançado ao mar o navio Celso Furtado. É o primeiro construído com recursos do programa de modernização e expansão da frota. Com quase 200 metros de comprimento e capacidade para transportar mais de 48 mil toneladas, a embarcação vai ser responsável pelo transporte de combustíveis entre os estados do país. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de entrega do navio em Niterói, no Rio de Janeiro. O navio Celso Furtado é o primeiro construído com recursos do programa de modernização e expansão da frota, o PROMEF, lançado há cinco anos pelo governo federal, para estimular a construção de navios no país. A embarcação Celso Furtado vai servir a Petrobras e foi montada nestes galpões no estaleiro Mauá, em Niterói, no Rio de Janeiro, com mais de 70% das peças fabricadas no Brasil. Dos primeiros cortes de chapas de aço, passando pela construção do casco até a entrega hoje, foram dois anos e meio. Foi muito trabalho, mas agora, depois de ver a estrutura pronta e o navio lançado ao mar, quem fez parte do projeto se enche de orgulho. Esses metalúrgicos são alguns dos 60 mil trabalhadores da indústria naval brasileira, que antes do PROMEF não empregava nem duas mil pessoas. É uma alegria imensa para nós aí, essa embarcação saindo aí, sabendo que foi uma conquista, o povo niteróiense conseguimos conhecer a embarcação aí e a gente se sente emocionado. É um sentimento de orgulho, né, ter participado dessa obra aí, né, várias, né, são o que a gente já fez aqui, né, e mais uma sendo entregue, né, nesse momento. Meus filhos viram na televisão o barco e eu ajudei a construir. Para mim é um orgulho muito grande. O navio Celso Furtado, entregue hoje, possui 183 metros de comprimento e capacidade para transportar 56 milhões de litros de derivados de petróleo, como gasolina e diesel, entre os estados do Brasil. Na primeira viagem, que começa agora, o navio vai levar para o norte e nordeste combustíveis produzidos nas refinarias de São Paulo. O navio entregue hoje, o Celso Furtado, é o primeiro do PAC. E de acordo com a Petrobras, até 2015 serão entregues outras 49 embarcações de grande porte, como essas duas, que estão em fase de acabamentos. Do total previsto, 41 embarcações já foram encomendadas. Há 14 anos, a Petrobras não recebia um navio produzido no Brasil. A modernização do parque naval do país terá um investimento de quase 10 bilhões de reais e deve gerar cerca de 200 mil empregos. Nós, por muitos anos, assistimos embevecidos ao vigor da indústria naval da Coreia, da Singapura, do Japão e de outros países. E aí nós? Nós não possuímos indústria. Agora não. Agora começamos e começamos com toda a força. Com a indústria naval brasileira recomposta, reconstruída, revigorada, nós teremos um grande caminho a seguir daqui para frente. O navio Celso Furtado faz homenagem ao economista que, de acordo com a presidenta Dilma Rousseff, se empenhou em desenvolver economicamente o Brasil. O Celso Furtado foi um economista que disse que crescimento era uma coisa. desenvolvimento era outra. Pois é esse homem que, com o trabalho de vocês, nós estamos aqui reconhecendo hoje. Um grande brasileiro que disse que desenvolvimento, só para ser desenvolvimento, tinha de ter crescimento econômico, geração de emprego, distribuição de renda. Senão, não era desenvolvimento. Para ver fotos da parte interna do navio Celso Furtado e conhecer os detalhes técnicos da embarcação, você pode acessar o site que aparece na sua tela. Medidas para melhorar o sistema prisional brasileiro foram anunciadas esta semana pelo Ministério da Justiça. Entre elas está o novo Plano Estratégico de Educação Prisional, que prevê ampliar e melhorar a qualidade da oferta de educação em penitenciárias. Mais detalhes sobre este plano e outras ações para o setor, com a repórter Priscila Machado. Priscila, boa noite. Boa noite, Débora. O plano vai contemplar a educação básica de jovens e adultos, educação profissional e tecnológica e o ensino superior. Sobre o assunto, eu converso com Marivaldo Pereira, secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. De que forma esse plano vai garantir o ensino, a educação para esses detentos? Esse plano tem como objetivo central ampliar a oferta de ensino nas unidades prisionais, reconhecendo a educação como elemento central para a recuperação, para a reintegração dos presos à sociedade e para a preparação para que eles tenham melhores condições para locar a sua vida após o cumprimento da pena. A proposta também tem como objetivo garantir um direito alçado à lei, de uma lei aprovada recentemente, do preso de descontar, a cada três dias de estudo, descontar um dia na pena. Entendimento direito que já era reconhecido pelos tribunais e que foi colocado na lei durante esse ano. E o detento vai ter algum tipo de autorização para sair da unidade prisional ou não? Os educadores vão até a unidade prisional? Isso é muito importante destacar. Em momento algum, o plano vai alterar o regime com que os presos cumprem suas penas. Aqueles que cumprem sua pena em regime fechado terão acesso ao ensino dentro das unidades prisionais. Para isso, o plano prevê a reforma e adaptação das salas de estudo, onde não haja essas salas de modo adequado, e também o apoio dos equipamentos necessários para que o ensino seja proporcionado nessas salas. Ao mesmo tempo, os estados e municípios, em parceria com o MEC, fornecerão os profissionais de educação que serão capacitados e que ministrarão essas aulas dentro das unidades prisionais sem que o preso tenha necessidade de sair do presídio. E qual que vai ser o investimento total do governo federal nesse programa? Olha, como o projeto acabou de ser lançado, a ideia é mapear primeiro a demanda nos estados, estados interessados em aderirem ao programa para, a partir daí, elencar as prioridades e iniciar os investimentos. O que é importante destacar é que as novas unidades que serão construídas, todas elas já estarão plenamente adaptadas a receberem esses cursos que serão proporcionados em parceria com o Ministério da Educação, em parceria com os estados e também com os municípios. Muito obrigada pela entrevista. Segundo dados do Ministério da Justiça, atualmente cerca de 88% da população carcerária não tem sequer o ensino fundamental completo. Débora. Obrigada pelas informações, Priscila. A devolução do livro didático bem conservado é um exemplo a ser seguido pelos beneficiários do Programa Nacional do Livro Didático. Em Brasília, uma escola pública recebeu o prêmio por práticas inovadoras desenvolvidas junto aos alunos. É hora de alunos das escolas públicas entregarem os livros didáticos utilizados durante o ano. Livros que foram distribuídos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. São exemplares da língua portuguesa e estrangeira, matemática, ciências, história e geografia, feitos com material resistente, já que são usados durante três anos. Na escola classe 306 do Distrito Federal, são 460 alunos do ensino fundamental e 90% dos livros usados por eles estão em bom estado de conservação. Como a gente é os primeiros a usar, a gente ainda tem que conservar ele para o próximo ano e para 2013. Cuidar, não pode ficar desenhando nele, tem que ser bem conservado. Este ano a escola recebeu o prêmio do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação por desenvolver práticas inovadoras na conservação do livro didático. Primeiramente a gente trabalha a questão da cidadania e a questão da contrapartida do aluno. A gente no começo do ano mostra dois livros para eles, um em bom estado e um em estado ruim de conservação. E pergunta para eles no ano que vem qual você vai querer. E claro, todo mundo vai querer o bonitinho, o bem conservadinho. E aí a gente faz esse trabalho estimulando que o aluno conserve para que no ano que vem ele receba um livro em bom estado de conservação do mesmo jeito que ele devolveu o dele. O livro didático, quando cumpre a vida útil de três anos, representa a economia para os cofres públicos e investimento pedagógico. Nós fizemos uma campanha, um concurso de nível nacional, para premiar as boas práticas de escolas, de secretaria de educação, que estimulam e valorizam a devolução e a preservação do livro didático. E aí a gente teve boas surpresas, práticas que realmente fizeram diferença nas comunidades e que geraram um índice de devolução bem maior do que costumavam ter antes. Para o ano letivo de 2012, foram investidos quase um bilhão e meio de reais na compra do livro didático. Deste total, 15% foram utilizados na reposição. O governo comprou 153 milhões de livros do ensino médio e complementação do ensino fundamental. Os exemplares já começaram a ser entregues. Nós ficamos por aqui. Outras informações no NBR Notícias deste sábado, às 7h30 da noite. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e um bom fim de semana. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto